Estou evitando a minha câmera, se for as canções, eu pego. Estou evitando a minha câmera, se for as canções, eu pego. Estou evitando a minha câmera, se for as canções, eu pego. Estou evitando a minha câmera, se for as canções, eu pego. Estou evitando a minha câmera, se for as canções, eu pego. Estou evitando a minha câmera, se for as canções, eu pego. Estou evitando a minha câmera. Estou evitando a minha câmera.